Conforme o prometido, já está aqui em nossos estúdios do RCN Notícias, o João Luiz, coordenador municipal da Defesa Civil. João, diariamente você tem alertado alguns problemas que as temperes do tempo podem ocasionar. Às vezes é chuva demais, às vezes é calor excessivo, e agora dessa vez o calorão tem promovido que as pessoas procurem se refrescar em locais proibidos. É isso, é isso, Israel, amigos ouvintes do RCN Notícias. Nós estamos passando por um período de calor extremo, talvez o período mais longo e mais quente dos últimos anos. Isso tem feito com que jovens, adolescentes e crianças procurem os locais, principalmente as bacias de decantação, as bacias de drenagem, para se refrescarem. Isso aí já se tornou uma rotina, todos os dias, praticamente o dia todo, todas as horas que nós passamos ali, nós vemos crianças sozinhos, nós conversamos, nós alertamos, pedimos para sair, mas nós sabemos que quando a viatura da Defesa Civil se retira, eles retornam para aquele local. É muito perigoso e nós temos alertado, estamos preocupados com essa situação aí. Inclusive, né, Totó, a gente tem imagem, para você que está acompanhando pela TVCHD, imagem dessas bacias de contenção. Vai, ó, tá aí. Mais conhecido, né, João, como os piscinões. Isso. São as bacias de drenagem. No caso dessa bacia de drenagem, ao lado da Segunda Lagoa, tem sido a mais procurada pelas crianças e adolescentes que vivem ali nas cercanias do bairro Interlagos, Alta Boa Vista, Bela Vista da Lagoa, mais parque, tá? Qual é o problema? O primeiro problema é clássico risco de afogamento. Já tivemos afogamentos aí várias vezes. Nós mesmo aqui já noticiamos constantemente esses afogamentos. Porque você está numa área de barro, no leito dessa lagoa, dependendo da forma que a pessoa pular, que a criança pular, prende os pés, não consegue soltar, cria uma pressão enorme e vem aí o afogamento. Não há segurança nenhuma. Agora, o que mais tem preocupado, Israel, é que essas bacias de drenagem, essas bacias de decantação, são áreas de coletas e dejetos trazidos pelas águas fluviais das cercanias do local, tá? No caso da Segunda Lagoa, nós temos Jardim Europa, mais parque, Bela Vista da Lagoa, Alta Boa Vista. Você tem fezes de animais, animais mortos, fezes humanas, lixo doméstico descartado indevidamente. Tudo, Interlagos também, tudo isso desce para esses lugares e elas decantam ali, é para isso que elas servem. Ela decanta ali, ela vai para o fundo e fica ali. Na época da estiagem, quando seca, a prefeitura vem e retira esse material. É um local de água parada, quer dizer, de proliferação de micróbios, protozoários, vermes e outras, uma série de outras coisas. Ou seja, além do risco de afogamento, também tem de doenças. De doenças, é um risco de contaminação gravíssimo. Pois é. Eles urinam lá dentro, tem banheiro. Quando eu vejo essas aglomerações, a primeira que eu pergunto é assim, não tem banheiro. Você que anda muito aí por Três Lagoas, sempre está percorrendo, a gente acompanha até pelas divulgações que você faz nas redes sociais, no WhatsApp. Você, quando você encontra essa meninada, essa gurizada, você alerta essas crianças? Olha, quando eu consigo conversar com eles, eu alerto. Quando eles não correm... Ah, porque vê o carro da Defesa Civil... Eles correm, entram no meio do mato, não dá tempo de conversar. Eles correm, eles saem, correm. Eu já fui ameaçado também ali na Segunda Lagoa, tinha um grupo lá, rapazes maiores vieram ameaçar, tirar satisfação, dizer que era um local público, que não sei o quê. Não é um local público, tá? É um local que pertence ao município, que o Estado está trabalhando ali, está em obras, o lugar. E não é um lugar para banho, não é um lugar. A cidade tem locais para banho, entendeu? Tem o balneário, entendeu? Até regiões como Cascalheira e Porto de Areia, no Jupiá, que também são muito procuradas nessa época. Tem o risco de afogamento? Sim, gravíssimo. Mas você não tem o risco de contaminação. Você tem crianças ali. E eu fui lá, tinha crianças, sozinhas, com alguns marmanjos lá, meninas, meninos, oito anos, dez anos. Conversei e expliquei, expliquei, mostrei para eles. Vocês estão vendo aquele cano ali? Aquele cano é a drenagem das águas pluviais, toda a sujeira vem para cá. Às vezes, tomando banho na água suja. Suja mesmo. Além disso, e é barrenta. Não sei que graça tem, entendeu? Pois é. Que graça tem. Pois é, é um risco realmente desnecessário e cabe aí às mães e aos pais alimentarem seus filhos. Agora, João, a gente está falando de afogamento aqui, de um, na verdade, um risco de um acidente. Isso. Rapaz, se nós mostramos na reportagem na semana passada, uma obra de drenagem lá no bairro... Se eu me fugir, o próximo do hospital regional, atrás do hospital regional, as crianças brincando dentro de tubo de canalização. Não é a manilha, aqueles tubos. Eles entravam dentro do tubo e saíam do outro lado. Criança é criança. Criança é criança. Criança, adolescente. Gosta de fazer a traquinagem, mas cabe aos pais alertarem para os riscos de acidente. Igual a esse aí, como você mesmo está citando aí, dessas reservas de contenção de água. Né? É. As crianças de periferia são muito elevadas, muito espertas, entendeu? Ainda bem. Ainda bem. Não, sim. Ainda bem. Elas se viram em casa, os pais trabalham, a maioria dos pais trabalham, não tem quem ficar... Você não consegue atender toda a demanda, né? De crianças com projetos e tudo mais. Então essas crianças ficam na rua e elas procuram fazer arte, sim. São curiosas, são atentadas, são arteiras, né? Eu tive um problema... Eu falo ainda bem porque tem muita criança aí que fica no celular o dia inteiro e tem que brigar para sair de casa. Criança deficiente. Agora, no caso dessas crianças aí, a gente tem que brigar, falar, cuidado, pelo amor de Deus. E é assim, a gente põe vigilância, nós fazemos vigilância, o município tem colocado vigilância nas áreas de obras, mas eles não respeitam, são incentivados por rapazes mais velhos e não respeitam. Outra coisa que eu tenho testemunhado também, consumo de drogas. Tá? Consumo de drogas nesses ambientes. Cascalheira, Porto de Areia. Eu estive um dia, uma vez, no Porto de Areia e não deu para ficar. Não deu para ficar. Um ambiente intragável. Entendeu? Então eu fui embora. E que horas era isso? À tarde. Feio da tarde. E você não consegue acionar a polícia? Eu consigo acionar, mas às vezes até mesmo recebi uma orientação para ter cuidado, né? Porque eu estou sozinho, né? Eu estou sozinho. Até com a viatura eu consigo chegar num lugar desse onde essa viatura está. Às vezes está lá no Imperial, lá no Novo Oeste. Então eu me ausento e denuncio. E ligo denunciando. Tenho sido atendido pela polícia militar. Todas as vezes que tenho solicitado apoio. Quando eu chego, a maioria deles evadem. Uma vez foi engraçado que eu cheguei na cascalheira com o Giroflex ligado. Saiu gente correndo para tudo quanto é lado. Falei, bicho! Para quem ainda não viu a viatura do João, que ele trabalha, né? O que aconteceu aqui? É um carro personalizado, caracterizado, inclusado pela Defesa Civil. Que é obrigatório. É obrigatório. Justamente porque um carro da Defesa Civil, em um caso de um acidente, de uma catástrofe, né? Você precisa de um carro personalizado, inclusive com o Giroflex. Isso, Giroflex, Sirene, um carro todo equipado, deixado pelo Elton, da gestão municipal. Um equipamento excelente de trabalho, entendeu? Com ele nós percorremos a cidade. E nessa época, olha, é incansável essa questão das bacias de drenagem. Outra bacia que era muito procurada também, por eles, lá no bairro Violetas, na Água da Prata. Descobri até pela internet, um grupo de jovens do meu projeto. Ó, vamos tomar banho no poço. E aí eu, que poço é esse? O quê? Aí fui lá ver. A bacia inundou, alagou com a chuva e as crianças estavam indo lá. Ainda pega a barranca da bacia, ainda faz escorrega ainda. Cada um sobe com um litro de água. É engraçado, é bom até que essas crianças brinquem, mas é perigoso, né? Vamos falar do Rio Sucuriú, principalmente na região da Cascaleira, porque ali também é um ponto belíssimo. Belíssimo. E a gente sabe, ninguém vai querer tampar o sol com a pereira, a gente sabe que as pessoas vão pra lá, pra passar o dia, pra tomar banho de rio, pra consumir drogas, enfim. É um ponto que o pessoal vai lá. Sim, Cascaleira é bem concorrido nessa época. E perigoso. Perigoso. Cascaleira é fundo, extremamente fundo. Já tivemos até mortes lá. Mortes lá, periodicamente morrem pessoas ali. Se você vai pra Cascaleira, as recomendações são simples. Não vá sozinho, entendeu? Se você não sabe nadar, a outra pessoa que está com você também não sabe nadar. Não é só a questão de não saber nadar. Você pode até saber nadar, mas você não sabe socorrer um afogado. Você não tem treinamento pra isso. Tem que ter treinamento. Treinamento pra isso é difícil. Não é fácil socorrer uma pessoa que está afogada. Fique na beirada, entendeu? Eles pulam da laje. É, rapaz, eu tô tocando esse assunto agora. Pular da laje. Pular da laje. Eles pulam da laje. Eu vi lá, eles levam uma corda. Eles são equipados, levam uma corda com borrachinhas de chinelo pra corda não afundar. O sujeito segura na corda, pula, os outros puxam. É, porque é muito fundo. Ali na laje é onde eu ancorava as balsas pra carregar cascalho, daí o nome cascalheira, que iam pra fábrica de concreto da usina. A cascalheira também possui lagoas. Não brinque nessas lagoas. A lagoa eu acho que é o pior. As lagoas são profundas. Parece que não. Elas são sumidouros. Já morreram, inclusive, militares ali. Acho que em 1978 morreram dois soldados lá. Na época, meu irmão era soldado. Na lagoa. Entendeu? E aprendo a ter um certo medo. Eu, Israel, quando eu vou pra esse lugar, eu tenho medo. Eu não vou lá no fundo. Entendeu? Eu sei nadar, mas eu não vou. Eu não vou. Posso ter uma câimbra. Eu tô com 52, né? Já tô lendo... Brasta curta. Brasta curta. Eu já tô lendo o laudo de coisa quando eu vou comprar no mercado pra saber se me faz mal ou não. Entendeu? Olha isso. Que coisa, né? Então, eu tenho esse receio. Então, as pessoas não têm esse receio. Outro lugar, o porto de areia. As pessoas vão no porto de areia. Lá no meio do rio tem uma balsa. Uma boia, perdão. Vamos até a boia. Vai nadar até a boia. Pra quê? Você vai fazer um rio... A parte do porto de areia, as águas são mais agitadas. Água agitada. É, rio Paraná. Água agitada é água pesada. São mais de seis metros de profundidade em alguns pontos. São mais ainda. Uma câimbra num percurso desse, tchau. Não tem como. Não tem ninguém ali pra te socorrer. Eu acho que o pior de tudo, João, é a pessoa que quer enfrentar aí este medo, comete uma barbárie dessa, de querer enfrentar nadar até a boia, né? Sem a orientação de um profissional, né? E o pior, se acontece um acidente e não saber fazer o resgate correto, aí vai um que já tava lá desrespeitando e o outro que na tentativa acaba sendo pior ainda. E caso de afogamento, a gente sabe que é acionar um bombeiro. 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 E, infelizmente, você não tem preparo. Se você não tem condições, não tenta tirar. Vão morrer dois. E o balneário municipal tá aberto? Tá aberto. O balneário é um lugar limpo. Esses dias meninos falaram que tem piranha. Eles vasculham a área do balneário diariamente, semanalmente. É um cuidado especial com o balneário, como nunca teve antes. O balneário você tem banheiros adequados. Sábado, eu estive lá no campeonato de pesca lá, o pessoal da pesca e da rede, que fizeram um campeonato de torneio de pesca. Conversei com alguns pescadores e perguntei pra eles sobre essa questão de piranha. Eles me falam que não é a piranha. Não é a piranha que tá lá. É uma outra espécie de peixe que vai dar, fica beliscando ali por conta da falta de alimento, da rede, que fica beliscando as pessoas. E as pessoas acham que é piranha. Não é a piranha, é a piranha. É isso que acontece. Às vezes, esses peixes entram, quando são menores, atravessam a tela e crescem e não conseguem voltar. E não há alimentos ali, então eles beliscam mesmo. Mas no balneário você tem chuveirões. Pode usar à vontade. Eu mesmo prefiro um chuveirão nessa época. Você tem quadras de vôlei, quadras de areia, você tem churrasqueira, você tem uma série de coisas que você pode usar ali. É muito mais seguro. O problema é que as crianças e adolescentes, eles acabam não indo pra lá. Mas procuram esses lugares. E a letra da Defesa Civil é que os pais serão responsabilizados. Nós já buscamos parceria com o Conselho Tutelar e com as outras instituições para identificar essas crianças e fazer a autuação dos pais. Porque há um risco sério. É sério. A coisa é séria. Isso não é brincadeira. Na minha função, muitas vezes, eu tenho que ser o profeta do mal agora. É muito ruim isso. Mas se continuar assim, infelizmente, logo, logo nós estaremos anunciando aqui uma tragédia. Tanto é sério que nós cedemos um espaço aqui pro João Luiz, que é o coordenador da Defesa Civil, justamente pra alertar você, pai, você, mãe, dos riscos que os seus filhos estão correndo ao querer procurar aí essas represas, essas lagoas de contenção, para se banhar, para brincar. Então tá aí, então, passível agora de ser notificado e receber a visita do Conselho Tutelar, né? Pra falar, ó, deve explicação. É melhor ser notificado do que receber a informação. Ó, seu filho morreu afogado. É. Deus me livre de dar essa notícia a alguém. É muito triste. É muito triste. Porque nós já tivemos, já noticiamos aqui, com uma criança que morreu afogada naquela, na bacia, só não lembro o nome do bairro agora, Caminho do Corpo de Bombeiros ali. Sim. Teve um acidente. Em fevereiro, né? Em fevereiro, exatamente. Até o Alfredo Neto esteve lá, falando, fez toda a cobertura. É muito mais triste. Então, fica aí o alerta, então, do João. João, a partir de agora, então, os pais podem ser notificados. Podem ser notificados. Nós estamos fotografando, estamos identificando, entendeu? E estamos cuidando. Outra coisa, ali na Segunda Lagoa, tem obras. Tem carretas, tem pá carregadeiras, caminhões passando ali. E eles estão atravessando, estão cruzando. Até outros, motoristas, motoqueiros, estão cruzando, estão passando. Até acontecer um acidente. Aí vai gritar igual doido aí, querendo caçar um culpado. Né? Então, vamos ter cuidado aí. Muito cuidado. João, obrigado por você ter participado conosco. Eu que agradeço. A gente abriu esse espaço, realmente, porque o calorão chegou. Uma nova onda de calor está no Mato Grosso do Sul. Hoje, os termômetros devem bater novamente os 40 graus, assim como fez ontem. E aí, acaba que as pessoas busquem locais proibidos para se refrescar. Uma delas são as lagoas de contenção. Além do perigo de afogamento, as águas são sujas e risco iminente de doença. Obrigado, João. Bom dia de trabalho pra você, tá bom? Bom dia pra vocês também.